Ih, Block Dash, olha isso, Block Dash das galinhas, mano, que louco, bora Olha que bonito, gente, ó, 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 o reflexo, olha o reflexo do espelho da placa do meu PC, olha ali Olha lá, 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 cara, esse Deus tem problema em mim Eu tenho problema em mim Hello, moos lindos, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso que hoje lhes traz mais um X-treino diferenciado Pra quem não tá ligado, eu peguei o nome vermelho aí recentemente, mano, e eu pensei, mano, preciso zerar o meu Block Dash Pela primeira vez, com o nome vermelho, será que eu zerei? Fala, não me diga Ao decorrer do vídeo, mano, dei umas dicas daorinha aí pra quem nunca zerou Block Dash, mano Então se tu curtiu a ideia, mano, deixa o likezão, mano, se inscreve no canal, que isso é muito importante pra mim Isso me ajuda demais, demais, beleza, meus lindos? Então bora pro vídeo? Bora! Coraçãozinho pra vocês, vixi, batido no microfone, coraçãozinho pra vocês, bora! Então, meus lindos, tamo aqui no X-treino, olha aqui todo mundo bonitão com a tag e o teu zan com o nome vermelho E bora aí, mano, tô com uma surpresinha da hora pra vocês, mano, a nossa skin tá top, se liga aqui, mano Ai, cadê o clime, mano? Então bora, mano, tamo aqui com um cerrozinho escuro de noite Mas se liga nesse galinheiro, topo, olha esse galinheiro Ai, que da hora, mano, todo mundo de galinha, mano Olha que X-treino mais louco, mano, só tem doente Já foi uns caras voando ali que eu vim, hein? Meus lindos, pra quem não tá ligado, o X-treino da Catetise, mano, não pode Nenhum tipo de emote, não vale nem chute, nem soco, nem voadora, nem dash, não vale nada É só habilidade, bloco e bora que bora, mano, olha isso As galinhas insana ali, eu vou pelo meio aqui, que é mais rápido Ninguém tentou fazer isso, não foi o único Olha a galinha preta do meu lado Vixe! Ai, ela voou, mano Mas olha essa fuga das galinhas, Fih Que isso, mano? Olha essa fuga das galinhas, mano Que louco, mano Ô, mas tá da hora, mano, olha isso, todo mundo de galinha Vixe, tá ali em pau, mano Mano, esse mapa eu costumo quase nunca passar Porque, ai, mas como aqui não vale nem soco, nem chute Talvez eu passe Então bora, as lendas lendárias aqui, vai Meus lindos, eu tô usando aqui textura, tá ligado? Mas é só pra fazer esse vídeo, tá? Eu não vou estar mais usando textura Pra quem tá vendo as minhas lives, eu não tô mais usando Vixe, as caras descobrindo tudo Ai, meu Deus Que vai ser o cara que vai dar a vida aqui, hein, pra descobrir, hein? Olha isso, as galinhas Tá um galinheiro total isso aqui, mano Tá praticamente um galinheiro Olha isso Tá um trapinho, ó, pô Galinha preta ali foi tentar dar a vida Se ferrou Ai, vai, gente Pô, voa, mano Alguém Alguém se sacrifica Para o nosso bem aqui Para um bem maior, mano Opa, opa Descobriram aqui também, mano Vixe, ih, caralho Opa Olha o cara que foi, cara Xô, 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 xô Olha isso Que isso, mano Passei, passei Ai, passei Ó, o Cortexo, ele foi de F Que tava com a skin Mano, só passou galinha branca Só passou galinha branca Ui, blockdash Olha isso, blockdash das galinhas, mano Que louco Bora Meus lindos Só voltando a falar aqui, tá Da textura Não pode mais usar textura, tá O dono do jogo proibiu completamente as texturas Então a gente tá usando aqui só para fazer um vídeo Mas, tá Mas esse aqui vai ser o último vídeo que eu vou estar usando textura Não vou estar usando mais textura Nem nas minhas lives Nem em vídeos, beleza, mano Então bora aqui Tô com umas galinhas branca aqui, mano Olha isso, que lindo, mano Será que a gente vai conseguir zerar? É óbvio, né, mano Caiu o blockdash com o texto Vocês estão ligados, né, mano Ai, o teus aqui, mano Quando vem blockdash Cai aqui na mão do teus, mano A gente zera com certeza Ainda mais aqui no cara No, no No x-treino da KTX, né, mano Que os caras jogam demais, mano Pra quem não viu aí o último vídeo Que eu tinha postado, né Jogando aqui no x-treino, mano Eu zerei com 7 nego O blockdash 7 nego O blockdash Parece que o cara foi de F ali Foi, não Ele recuperou, mano Nossa, eu vi ele ali Meio que de F Então bora Ah, opa, os caras errando o pulo Também block Mano, imagina Nós zerar todo mundo de galinha Os 8 Malu, que esse é top, hein, mano Ih, olha os broques Olha os broques, e galinha Ih, galinha Ô, meu lindo Obrigado pelo abraço Mas se puder me soltar Agradeço Valeu, mano Cara, só vem Ó, só tá vindo escada Mas tá da hora Mano, essa textura aqui Com as galinhazinhas Tá top Lembrando, meus lindos Não pode mais usar textura Fechou, mano Olha isso Que lindo, mano Um cara deles Já foi de F Já um deles Foi de F Já não sei Nem vi como ele morreu Quebre cima Quebre cima Boa, garoto Já viu galinha voar As galinhas, mano Deixa que o pai quebra aqui, ó Meus lindos Pra quem nunca zerou Blockdash, mano Opa, opa Lost, Lost, Lost Lost F Recuperou, recuperou Será que ele vai recuperar, mano? Ih, ah, não Foi de F Puts, menos um Lost foi de F Então tamo aqui Outra, ó Voltando aqui a falar, mano Pra quem nunca zerou Um Blockdash, mano Só acompanhar aqui As minhas lives Que eu faço todo dia Aqui no meu canal Fechou, mano Que toda vez que cai Um Blockdashzão A gente sempre tá zerando, mano Então, ó Aprenda aqui também Que não tem muito segredo, mano Só você acertar os pulos, mano O segredo Tá você em acertar os pulos Cara, minha perna tá coçando Ui Aí foi Bora Ih, Gabi Gabi, Gabi, Gabi Recupera Ixi Olha o KZN Não, é o KNZ Eu troquei, mano Será que ele vai recuperar? Ele recuperou Então ele fez a bola, mano Pô, jogou o F No final ainda, mano Ixi, morreu dois? Quê? Morreu dois do nada, fi Que isso? Que isso? Morreu dois Nem do nada, mano Nossa Quase limbei aqui Varei o bloco, mano Então, bora As galinhas ali voando, cara Ó, tá eu aqui O Gabi O THzinho E o Tony, mano Bora, lendas Vai na frente aí Que o pai vai atrás, mano É a galinha do teu XD, né, fi? É a tropa das galinhas, mano Queria pegar uns ovos aqui Opa Que isso? Que história meio errada Eu perreio o pulo, hein, mano Não, mas dá pra recuperar aqui Tranquilo Tamo vivo, tamo vivo Eita Tá vivinho Mano Vocês podem ter certeza, mano Eu vou usar as bolas Ih, quebrei errado Foi mal, tropa Foi mal Quebrei errado Boa, mano Nossa, quase matei As galinhas aqui, mano Boa O THzinho tá vivo Ih TH Vai tremer? Vai tremer? Ah Nada ainda, né TH burlas, né, fi? Olha ele fazendo emotic Olha ele fazendo O cara só vem escada tripla, mano Que isso? Ih, variei o bloco de novo, mano Mas tá bonito esse bloco dash, mano Olha isso Que isso Oh, mas eu tô muito feliz, cara Será que vamos zerar o bloco dash Com o nomezinho vermelho? Primeira vez zerando o bloco dash Com o nomezinho vermelho? Será, mano? Seria top, hein, mano Seria topzão, mano Se, mano Se eu conseguir zerar aqui, mano Ai, vai ser tão bom, mano Vai dar um videozão top, mano Bora, minhas galinhas Bora que vai virando por cima aqui Porque a galinha voa Ai, a galinha aqui é insana, mano Nossa, cara, jogando por cima Ó, esse aqui errou O pulinho, mas tá Mas tá tudo certo Escadinha tripla Bora Cara, vai zerar nós quatro, hein Mano, esse pá Falta uns dois minutinhos Eu acho, mano Uns dois minutinhos Vamos tá zerando o bloco dash Ih, errei o pulo aqui Mas tá tudo bem Bora, Gabi Gabi quebrou ali em cima Fazer a burla aqui Tranquilo Ui, mas tá muito louco Ó, meus lindos aí, mano Por favor, mano Pra quem não deixou o like no vídeo Deixa o likezão aí no vídeo Só pra dar aquela fortalecida no pai Por favor, mano Que o pai tá de galinha aqui Tá de galinha mitando aqui com vocês No bloco dash Olha isso Ó, eu vou dar algumas dicas aqui, ó Pra quem ainda não Não pegou as mães Como é que fizer a bloco dash Mano, é o seguinte Mano, como eu tinha falado O segredo é você acertar os pulos Acertou os pulos, tá ligado? Acertou E tchum Entendeu? É só isso Só isso Por enquanto tá nas quatro vivas aqui, ó Ó, de novo, ó Tchum Tchum E tchum Entendeu, mano? Aí, ó Joga por cima aqui Mas isso aqui já é algo mais avançado Eu já reconheci Ó, eu falei Avançado que nem eu tô conseguindo Então, é difícil jogar por cima Precisa de muito treino, beleza Mas faz o básico, ó O cara vai quebrar em cima ali Pulou aqui Dá um dash aqui E é isso, entendeu, mano? É basicamente isso Não tem muito segredo, Gabi, ó Quebrou de novo ali Eu vim aqui por cima Opa, ó Não tenta fazer isso, tá? O bloco me puxou Será que eu vou fazer recuperar? Recupera, recupera, recupera Boa, recuperei GG Não tenta fazer isso que eu fiz, tá? Eu fiz certo Só que o bloco puxou, mano Eu pulei, mas o bloco puxou Aqui vai pelo cantinho aqui, tá? Toma cuidado pra não bater no espinho Deixa eu ver, ó Ó, quebrou ali em cima de novo, ó Mano, só faz isso Dá um pulo, um dash Mano, é basicamente isso O jogo inteiro, mano Não tem muito segredo, entendeu? Então, pra quem quiser As dicas, mano Só vê Oxi Quem foi que morreu que não vi? Quem foi que morreu? Oxi, o TH morreu, pai Agora que eu vi É o TH burlas, né, vida? Olha isso Tropa, olha aqui Eu estou jogando por cima, ó Suf, suf Entendeu? Mas não tentem fazer isso Porque isso aqui é muito avançado, beleza? Só faz o básico, beleza? Pula aqui certinho aqui, ó Tchum Ó, zeramos Zeramos, cara O TH morreu faltando, sei lá Uns 40 segundos É o TH burlas, né, vida? Agora, como de costume Vai vir aquele mapa padrão Chamado Spingle Round É isso aí mesmo Spingle Roundzão Pra quem sempre zera Block Dash E sempre vê esse mapa Então, bora aí, mano Suf Bora aqui as galinhas Tropinha pra quem nunca zerou O Block Dash Fala aí pra mim Nos comentários do vídeo, beleza? Falei Mano, eu nunca zerei Block Dash, mano Que aí também Já zerou Block Dash? Comenta aí no vídeo, por favor, mano Só pra eu saber Como é que tá Se todo mundo zerou Ou não zerou, beleza? Então comenta aí no vídeo, por favor Pra dar aquela moral Mas olha isso Como eu tenho que jogar muito, tropa Pelo amor de Deus Eu jogo demais Olha isso Sem emote, mano Quando eu tô Quando eu tô na minha live Eu tomo muito suco Muita rasteira Mas o pai aqui Quando é sem emote Você garante, ó Que isso? Bora aqui todo mundo Pra um printzão, ó Ó, ó Ó, ó As galinhas Que isso, ué As galinhas aqui Imitando aqui no Block Dash Que top, mano Bora fazer aqui algo Diferenciado Como eu costumo fazer Bora fazer um x-soco Meus lindos Quem tiver soco aí, mano Dá um socão aí Bicho, eles não tem soco, mano Eles não tem soco Então, beleza Que bad, mano Então eu vou passar aqui na linha Beleza, meus lindos Então, ó Eu vou dar as coroas pra vocês Meus lindos Pra quem não tá ligado Quando você zera o Block Dash Vem esse mapa aqui, tá ligado? Aí se tu ganhar Tu não ganha coroa Tem muita gente que não sabe disso, beleza? E quem perde Ganha coroa Então, ó Vocês estão vendo aqui Que eu ganhei empatida Eu não vou ganhar a coroa Presta atenção Eu não vou ganhar a coroa Se liga, ó Ó, ó Ó, viu, ó Eu não ganhei a coroa Não ganhei a coroa Mas quem perde Ganha a coroa, ó Cara, valeu todo mundo aí Que tá aí no x-treino Mano, brigadão, mano Vocês ajudaram muito aqui no vídeo Sua visão aí Pra todo mundo aí Valeu pela força E é isso, meus lindos Essas metadas das galinhas Foi top, hein, mano Meus lindos Vão ter aqui mostrando A minha cara bonita de novo Só que não Só pra lembrar pra vocês aí Que não deixou o like Gente, deixa o likezão, mano Se inscreve no canal Que isso me ajuda muito Beleza, mano? Quem quiser virar membro do canal O link tá aqui na descrição dos vídeos Lembrando Faço live todos os dias Aqui no meu canal Sem falta Fechamos, então é isso Falou Um beijo pra vocês E até a próxima Fui!